Está em cartaz uma amostra de quadrinhos, fotos, pinturas e textos. Os trabalhos foram realizados por jovens de 12 a 15 anos e tem temática espiritualista. Nós estudamos um livro que se chama Templo Humano. E esse livro fala sobre as percepções do corpo humano mais levado para os sentidos. Então os jovens, quando nós estudamos, foram desenvolvendo essa percepção artística, poética, como uma pré-jovem que nós chamamos, ela fez um livro de poesias todo. Então isso é muito legal de saber quando as pessoas desenvolvem. Os adolescentes foram desenvolvendo o trabalho exposto durante o estudo de um livro que tem o mesmo título da exposição. Entre as atividades realizadas estão o estudo de materiais preparados especialmente para o desenvolvimento de habilidades nas áreas de linguagens, matemática e ciências, além de conteúdo voltado para o aprimoramento moral e espiritual. Demorou foi um estudo de 3 a 4 meses e cada lição que a gente estudava tinha sempre uma atividade lúdica para nós nos entretermos e também a gente ia fazendo os trabalhos de arte, como poesias, quadros e desenhos, algumas pinturas também. Com entrada franca e classificação livre, a exposição pode ser visitada de terça a sábado, entre 1 e 6 da tarde, e aos domingos, entre 1 e 5 da tarde. Você que é jovem, idoso, qualquer idade, quer mudar o mundo, quer participar da exposição, estão convidados a vir aqui até o dia 4 de maio para conhecer mais. E se quiserem fazer parte desse projeto, é só se juntar a nós. Obrigado. 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 Obrigado.